Eu sei que você tem chorado Eu sei que você tem guardado em teu peito Muitas dores Eita glória! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, Pai do Senhor Jesus! Não tem jeito! Pai do Senhor, meu amor! A Pai do Senhor, meu amor! A Pai do Senhor, meu pastor! A Pai do Senhor, povo de Deus! Família Pão da Vida! Essas ovelhinhas de perto e à distância, ó! Um abraço bem apertado Desse Pai maravilhoso que é o nosso Deus E que esse dia seja tão somente repleto Abastecido do poder, da graça Da bondade e do amor de Deus Bom dia, bom dia, bom dia! Aonde você estiver Tenha certeza que o nosso Redentor está com você Bom dia! Amém, bom dia! Queridos, vamos falar hoje sobre crer Crer é acreditar Crer é esperar em Deus Muitas pessoas baixam a cabeça porque não crer Porque perderam a fé Perderam o entusiasmo Deixaram de acreditar na providência de Deus Nós queremos falar sobre isso hoje Crer é tão importante que a palavra diz que a salvação vem Pelo crer em Jesus Quem acredita que Jesus morreu e ressuscitou Será salvo Era Jesus como seu salvador A nossa fé Ela está ligada a tudo Veja aqui João capítulo 5 Versículo 24 O que é que diz a palavra? Eu asseguro Eu asseguro Quem ouve a minha palavra e crer Naquele que me enviou tem a vida eterna E não será condenado Mas já passou Da morte para a vida Você está vendo que Jesus está dizendo Quem crer já passou da morte para a vida Veja como isso é importante Aleluia Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus Isso é importantíssimo Ninguém pode ser salvo Se não crer que Jesus é o Filho de Deus É o que diz a palavra João 3, 36 Quem crer no Filho tem a vida eterna Já quem rejeita o Filho não verá a vida Mas a ira de Deus permanece sobre ele Por que a ira de Deus permanece sobre a vida de quem não crer? Porque Deus mandou seu único Filho para salvar a humanidade Quando você não crer, despreza esse presente maravilhoso Aleluia Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 30 e 31 Veja o que está escrito Então levou-me para fora e perguntou Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam Creia no Senhor Jesus E serão salvos você e os de sua casa Aqui foi Paulo falando para o carcereiro Que ficou entusiasmado Que viu que aqueles homens não fugiram A fuga de Paulo, de Silas e dos demais presos E ocasionar a condenação à morte daquele carcereiro Deus mandou o terremoto Caíram as portas das prisões Das celas Mas eles ficaram lá Por que ficaram? Porque sabiam que Deus daria o livramento por um outro meio Sem matar aquele homem Veja a primeira João No capítulo de número 5 Nos versículos de 10 a 13 Quem crê no Filho de Deus Tem em si mesmo esse testemunho Quem não crê em Deus O faz mentiroso Porque não crê no testemunho que Deus dá Acerca de seu Filho E este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna E essa vida está em seu Filho Quem tem o Filho tem a vida Quem não tem o Filho de Deus Não tem a vida Escrever estas coisas a vocês Que crêem no nome do Filho de Deus Para que saibam Que quem tem a vida Que tem a vida eterna Para que saibam que vocês que crêem Tenham a vida eterna Nós precisamos ter Essa certeza Eu creio em Jesus Confessei Ele como meu Salvador A pastora também Você também Então nós temos a vida eterna Quando fala que nós temos a vida eterna Está falando que teremos uma vida eterna Com Jesus Cristo Nós temos que ter essa certeza Porque O que é que o crente busca? A salvação no amor Nós somos crentes Porque buscamos a salvação E a salvação vem por crer em Jesus Cristo Romanos 4, 5 Veja o que diz a palavra Todavia aquele que não trabalha Mas confia em Deus Que justifica o ímpio Sua fé lhe é creditada como justiça Mesmo aquele que não trabalha Mas confia em Deus A sua fé será creditada como justiça Olha Abraão Gênesis 15, 6 Abraão creu no Senhor E isso lhe foi creditado como justiça Está vendo? Você crê e é creditado como justiça de Deus Marcos 16, 16 Quem crê e for batizado será sal Mas quem não crê será condenado Veja aqui o que é que Paulo escreve Inspirado pelo Espírito Santo Em Romanos 10, 9 e 10 Se você confessar com a sua boca Que Jesus é o Senhor E crê em seu coração Que Deus ressuscitou Dentre os mortos será salvo Pois como o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa para a salvação Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus Cristo Por isso que é necessário confessar Muitas pessoas entram na igreja Mas não se preocupam de confessar o nome de Jesus Como o Senhor e Salvador da sua vida E isso é necessário Não é verdade? Temos que confessar Olha aqui o que está escrito No Evangelho de João No capítulo 6 Dos versículos 28 e 29 Então perguntaram-me O que precisamos fazer Para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu A obra de Deus é esta Crê naquele que lhe enviou Crê em Deus Nós estamos falando hoje De crê em Deus Além de crê em Deus Como o Deus que enviou o seu Filho Para nos salvar Nós temos que crê No que Deus pode fazer Desde a salvação Até os mínimos detalhes Em nossas vidas Veja aqui O que Jesus falou No Evangelho de João No capítulo 14 No versículo 12 Digo a verdade Aquele que crê em mim Fará também as obras Que tenho realizado Fará coisas ainda maiores Do que estas Porque eu estou indo para o Pai Aqui Jesus dá autoridade Para o crente Quem crê em mim Fará o que eu faço E fará muito mais ainda Veja o que Jesus falou em Marcos Capítulo 11 Versículos de 22 a 24 Respondeu Jesus Tenho fé em Deus Tenham fé em Deus Eu asseguro que Se alguém disser Este monte Levanta-se E atira-se no mar E não duvidar em seu coração Mas crê que acontecerá O que diz Assim lhe será feito Portanto eu digo Tudo o que vocês pedirem Em oração Creiam Que já o receberão E assim sucederá Tudo o que você pedir Em oração Crendo Receberão Esta é a palavra de Deus Hoje nós queremos Falar essa palavra Para o seu coração Para que você saiba Que Deus Ele tem compromisso Com quem acredita nele Deus ama Quem acredita A palavra de Deus Diz em Hebreus Sem fé É impossível Agradar a Deus Hebreus 10 38 O meu justo Viverá da fé E se ele recuar Não há alegria Na minha alma A nossa falta de fé Entristece o coração De Deus E nós temos que sermos Sabedores disso Para não Estarmos desagradando A Deus Com a nossa Pouca fé Veja aqui João 7 37 38 39 No último E mais importante Dia da festa Jesus levantou-se E disse em alta voz Se alguém tem sede Venha a mim E beba Quem crê em mim Como diz as escrituras Do seu interior Fluirão Rios De água viva Louvado seja o teu nome Ele estava se referindo Ao Espírito Que mais tarde Receberiam Os que nele crescem Até então O Espírito Ainda não tinha sido dado Pois Jesus Ainda não foram Glorificados Não havia sido glorificado Pelo Pai Jesus declarou Em João 6 35 Então Jesus Declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Nunca terá fome Aquele que crê em mim Nunca terá sede Aleluia Esse domingo agora É domingo de santa ceia Na igreja pão da vida Você veja que as pessoas Às vezes elas duvidam Do que Deus pode fazer A incredulidade Toma conta dos seus corações E elas passam a duvidar Do poder de Deus Duvidar Do Deus Que foi capaz De dar o seu filho Para cada um de nós Temos a salvação E isso desagrada O coração de Deus Mas quando nós acreditamos No Deus Que nós se vimos Vai agradar o coração dele E ele vai abençoar Nossas vidas Jesus aqui Olha o que é que ele pergunta Marcos 9 23 e 24 Se podes Disse Jesus Tudo é possível Aquele que crê Imediatamente O pai do menino Exclamou Creio Ajuda-me a vencer A minha incredulidade O pai do jovem Que os discípulos Não conseguiram curar Falou Senhor Me ajuda A vencer A minha incredulidade Olha aqui Primeiro João 4 O que é que fala Amados Não creiam Em qualquer espírito Mas examine-se Os espíritos Para ver Se eles Procedem de Deus Porque muitos Falsos profetas Têm saído Pelo mundo Tempos modernos Muitos falsos profetas A solta Por aí Enganando O povo de Deus E o povo de Deus Tem que Não crer Em todos os espíritos Crer no Espírito Santo Mas duvidar Das profetadas Daquilo que se diz Em nome de Deus Sem ser Deus Que está falando A palavra de Deus Diz que nós devemos Provar os espíritos Temos que ser Meio gideão Temos que ser Bereano Vamos ver Se realmente É Deus que está falando Senhor Quero uma prova Se é o Senhor Que está falando E fiquem calados Para Deus revelar A vocês Se realmente É Ele que está falando Romanos capítulo 1 Versículos 16 e 17 Não me envergonhe Do evangelho Porque é o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Primeiro do judeu Depois do grego Porque no evangelho É revelado A justiça de Deus Uma justiça Que o princípio Ao fim É pela fé Como está escrito O justo viverá Pela fé Glórias a Deus Muito bem amados Nós vamos orar agora Aleluia Na nossa oração Nós vamos pedir a Deus Que aumente A nossa fé Pedir a Deus Que nos dê Acima de tudo A consciência Que nós precisamos Pai nós precisamos Sim Que a nossa fé Deus Seja uma fé Fervorosa Aleluia Seja uma fé Convicta Deus Acreditando nos Teus feitos Na Tua capacidade Deus De realizar aquilo Que deseja Dos nossos corações Ah Paisinho querido Deus amado Nós sabemos Deus O quanto é importante Para nós Crer em Ti Por isso que hoje Estamos aqui Deus Nesta oração Da manhã Pedindo que aumente A nossa fé Senhor Que nos dê Sempre a certeza De que o Senhor Está no controle De nossas vidas Aleluia E que nós temos Deus em Ti A solução Dos nossos problemas Oramos pelas famílias Sim meu Deus Que estão se desintegrando Pelos casamentos Que estão pensando Senhor em separação Visita o coração Senhor Do marido Da esposa Visita meu Deus Visita o coração Do filho Da filha Que estão abalados Pelas notícias De separação De divisão Em seus lares Tu és o Deus Que tudo pode Tu és o Deus Que reestrutura Casamento O Deus da restituição É o Senhor Então visita O coração De cada um Deus E dá vitória Decreta a vitória Dos Teus filhos E filhas Pai eu peço No nome de Jesus Em Teu nome Que o Senhor Repreenda Senhor Todo o espírito Maligno Todo o espírito De contenda De confusão De divisão Que estão Senhor Querendo destruir As famílias Repreende A feitiçaria A macumbaria A magia negra Repreende Deus Aqueles que tentam Senhor Fazer mal As famílias Protege Senhor As criancinhas Guardas Debaixo da Tua Santa proteção Que os Teus anjos Se acampem ao nosso redor Nos livrando Nos guardando De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade E que Teu Santo Espírito Derrame sobre nós Da Sua unção Nossas ovelhinhas Beijo Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Com o maior número De pessoas possíveis Daqui a pouco Temos o culto no lar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Beijo Tchau Fica na paz do Senhor Fica na paz do Senhor Jesus Tenha um bom dia É tempo de amar O Espírito Santo Tchau 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 Tchau